Volta o futebol brasileiro em 2020. O campeonato carioca dá o pontapé de retorno. Gabigol tentou passar, invadiu a entrada da área, pé esquerdo, bateu, cruzado, passa, direita, no gol. Gabigol, a batida com efeito, com curva. Abertura na ponta direita, Rafinha, linha de fundo, pré-direita, cruzamento, Bruno Henrique, sobe, defesa, tira, voltou, arrasca, é da... Gol do Flamengo! E a arrascaeta com a camisa número 14, aos 17 minutos, o primeiro gol na volta do futebol. Tem trabalhando na esquerda, mas você vê um Flamengo que agora, passando de 30 minutos, trabalha um pouco mais pra se poupar, né, pra se preservar. O Flamengo vem, rouba essa bola, Gerson sai jogando. Houve um cruzamento do Bangu pra área, a bola acabou pegando ali no braço do Rodrigo Caio. O árbitro sinalizou que tava colado ali ao corpo, tudo limpo, o pessoal do Bangu chegou a pedir pênalti. Vamos pra segunda etapa, autoriza o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, a saída do Bangu. Olha o Flamengo, Gabigol lançado, linha de fundo, cruzou, Bruno Henrique! Gol! Do Flamengo! Bruno Henrique de cabeça! Pra quem gosta de calor é uma festa. Calcanhar, bonita a bola, Rocha, calcanhar pro Juan Felipe, bateu, salva, Diego Alves! A bola ficou pingando, Diego Alves dá um soco! Que bela chegada do Bangu, belo calcanhar do Rocha e bonita batida do Juan Felipe, o camisa 10. Olha o lançamento, bola na área, pintou a chance, Pedro Rocha! Gol! Do Flamengo! Pedro Rocha! 46 minutos, é fim de jogo! Fim de jogo do Maracanã! Na volta do Campeonato Carioca!